Agora sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao novo sexto round. Esse meu filho que nasceu em junho de 2012. De lá pra cá foi um longo processo de tentativa e erro, muitas ideias que não deram certo, algumas outras funcionaram melhor. Mas o que importa é que a gente tá aqui, 60 milhões de visualizações depois. E esse crescimento expressivo nos últimos anos me permitiu reinvestir no canal. E essa é exatamente a minha forma de retribuir, agradecer a todos vocês, melhorando tanto a parte visual quanto o conteúdo. Porque se não fossem todos esses anos de companhia, eu jamais teria conseguido ir do papel de parede com os quadrinhos improvisados do passado pro tijolo e pra madeira de verdade. Sinceramente, muito obrigado. Então, rapidamente apresentando a nossa nova casa, a placa de 100 mil inscritos do YouTube permanece, mas agora ela é guardada pelo segurança do cenário, o saudoso Kevin Ferguson. Agora vocês também me veem da cintura pra cima, o que me permite mostrar os belos modelos de camisas do sexto round. Aqui à minha direita temos o nosso logo velho de guerra, pra dar aquela reforçada na marca. E pra fechar, verdadeiras relíquias. Uma coleção de luvas autografadas, que um dia eu vou contar toda a história de como foi difícil conseguir cada uma delas. A do UFC, a primeira da prateleira aqui de cima, tem um pequeno autógrafo do Bruce Buffer na letra U, e ela é daquele tamanho XXXL, feita especialmente pros gigantes Brock Lesnar e Shane Carwin. Ainda na prateleira de cima, você encontra duas luvas do Bellator, córner vermelho e córner azul. A vermelha é autografada pelos irmãos Freire, Patrício e Patrick Pitbull. Embaixo, aqui mais perto de mim, tem uma luva do Brave, que vocês devem ter uma noção de como conseguir, que é autografada pelo Lucas Mineiro, brasileiro, ex-campeão peso leve por lá. No meio, a luva da PFL, autografada pelo milionário Nathan Schultz, duas vezes campeão do torneio, da temporada, na categoria até 70kg. E na ponta aqui, talvez a grande estrela do cenário, uma luva do extinto Strikeforce, autografada pelo lendário Dan Henderson, que lá nocauteou o Fedora Emelianenko e foi campeão meio pesado. Essa coleção, aliás, não tá terminada. No futuro, vou correr atrás de mais algumas relíquias, e aí é só expandir as prateleiras. E ainda na parte visual, como vocês já puderam notar, a vinheta é nova, e eu mantive o DMX a pedido de vocês. As capas são todas novas, toda a parte gráfica dentro dos vídeos também foi mudada. Por exemplo, meus créditos agora são assim. Aparecem até as minhas redes sociais aqui embaixo. Quando eu anunciar algum conteúdo rolando no Instagram do sexto round, ou até fizer aquele pedido maroto de inscrição no canal, também tem aviso. Mas, Renato, tudo isso é perfumaria. Nada disso põe o feijão na panela. A gente tá aqui pelo conteúdo. O que vai mudar? Calma, jovem Ressler, porque agora entramos na segunda parte do vídeo. Algumas das perguntas que mais recebo são Renato, quando volta o top 6, por que o podcast é de vez em nunca? Ô escroto, o fala inscrito morreu? A resposta para todas essas perguntas é rigorosamente a mesma. Eu sou um só, e muitas vezes mordi mais do que pude mastigar. Não sei porquê, mas as pessoas tendem a achar que existe toda uma equipe por trás do YouTube e do Instagram do sexto round. Mas não, hoje sou eu que faço 100% do trabalho. Então, como o tempo é limitado, acabei tendo que priorizar, e o melhor custo-benefício sempre foram as resenhas. O podcast, por exemplo, consome duas, três vezes mais tempo, e rende menos da metade da audiência de uma resenha. O top 6 rende bem, mas é três, quatro, cinco vezes mais trabalhoso. E o fala inscrito não tem a mesma adesão do que uma simples resenha. Mas uma das grandes notícias que trago pra vocês nesse vídeo aqui é, a partir de semana que vem, toda segunda-feira haverá podcast, quase todos os domingos haverá o top 6, dependendo um pouco aí do evento que tem no fim de semana, e todo sábado haverá o fala inscrito. Tudo isso religiosamente. Sendo que as resenhas, claro, continuam sendo o carro-chefe. Fica tudo como tá hoje, na mesma periodicidade, em média uma vez por dia. E como vou dar conta de tudo isso? Achei a fórmula milagrosa do meu dia render mais do que 24 horas? Não, eu pude contratar uma pessoa. E acho que vocês sabem quem é. Meus amigos e minhas amigas, é com muito orgulho que agora eu também sou parte do Sexto Round. Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas Carrano, eu sou jornalista e cubro MMA desde 2011. Eu fui um dos primeiros colunistas do extintocextorround.com.br. E se você acompanha o podcast da casa, você deve reconhecer a minha voz de lá também. Eu também morei por quase quatro anos no Bahrein, que fica no Oriente Médio, e por lá eu fui diretor do evento Brave Combat Federation. Mas isso talvez você já saiba, porque o Renato não costuma deixar as pessoas esquecerem que eu sou ex-diretor do Brave, não é mesmo? Agora, a partir aqui do interior das Minas Gerais, da prazível Divinópolis, eu abraço a missão de remar junto e levar mais conteúdo pra você, fã de MMA. Falando em novidade, eu e o Carrano também vamos lançar um novo quadro no canal, que se chama Sexto Round Reage. A gente vai catar verdadeiras pérolas do MMA, lutas mais antigas, que não rendam strike ao canal, claro, e revisitá-las, trazer todo o contexto pra vocês entenderem de onde vieram, as raízes das grandes estrelas do esporte. Esse quadro será semanal e toda sexta-feira à noite estará no ar. Na primeira edição, na próxima sexta, comentaremos a estreia de Israel Adesanya no MMA. Tá dizendo que o Adesanya tinha 30 anos. O Adesanya tem 31 anos hoje, em 2020. Nessa época, ele tinha 23. Pra fechar, eu queria lançar oficialmente o clube de membros do Sexto Round. Em primeiro lugar, é uma forma de quem aprecia o trabalho feito aqui, prestigiar, né? Financiar todo esse conteúdo. Mas quem virar um membro do Sexto Round, esse plano, claro, chama-se Rested All American, terá muitos e muitos benefícios e conteúdo exclusivo. Pra começar, as camisas. Elas não estão e nem estarão à venda. Mas o membro All American vai concorrer todo santo mês a pelo menos 5 camisas. E digo pelo menos, porque dependendo da demanda, posso aumentar esse número facilmente. Os sorteados vão escolher modelo, tamanho e receber em casa grátis. O frete é por minha conta. Os modelos são 5 no total. Tem essa mais tradicional, velha de guerra. A versão branca, dessa exata mesma camisa. Tem também o modelo com o Sexto Round escrito, na versão preta com letras cinzas. O exato mesmo modelo, só que agora na versão branca com letras pretas, ó. Esse modelo aqui com o logo vermelhão, bem chamativo, que parece ser a favorita de muita gente. E finalmente, as camisas do Restler All American, versão preta que eu tava usando no início do vídeo. E essa branquinha aqui. Mas detalhe, esse modelo é exclusivo para o lançamento do clube de membros. Só vai concorrer a elas quem virar membro do canal até o último dia de novembro. Eu posso eventualmente trazê-las de volta para sorteios esporádicos, mas não será corriqueiro e serão poucas unidades. É pra ser artigo raro mesmo. Nesse primeiro sorteio de camisas que vou fazer no início de dezembro, sairão um total de 10. Vocês escolhem o modelo. Pode ser essa do Restler All American ou qualquer uma das outras. Mas o ponto é, nesse primeiro mês, a sua chance de ser sorteado e receber uma camisa do sexto round na sua casa é o dobro dos meses seguintes. Sem contar que eventualmente vou sortear alguns presentes extras aos membros. Só prêmio bom. Por exemplo, nesse primeiro mês vai uma luva vermelha do Belator, com etiqueta e tudo. Ela é par daquela ali que tá no cenário. Então, repetindo, quem entrar pro clube de membros do sexto round até o último dia de novembro, concorre a essa luva vermelha do Belator e 10 camisas do canal. Ah, e sabe o Fala Inscrito em que eu recebia perguntas por vídeo no WhatsApp? Mudou. Agora se chama Fala Membro e eu vou responder as perguntas de quem prestigia aqui o trabalho, os membros do canal. Vai funcionar da seguinte forma. Quem é membro recebe um selo como esse verde ao lado do nome quando comenta aqui no sexto round. Então, quem virar membro já deixa uma pergunta aqui nesse vídeo na caixa de comentários abaixo que seleciona uma boa e já respondo na primeira edição do Fala Membro, que vai ser no sábado que vem, sem ser esse agora. A partir daí, vocês vão deixando as perguntas nos próprios vídeos do Fala Membro, eu seleciono as melhores e por aí vai. E não acabou. Na minha opinião, a maior vantagem, o melhor produto desse clube de membros é o próximo. Porque todo mês vou lançar aqui no canal só para os membros um vídeo abrindo a cozinha do restaurante. E não é só mostrando os bastidores, equipamentos, o cenário, curiosidades, etc. Mas todo o raciocínio por trás desse, que é um canal bem-sucedido. Tem média de quase 70 mil visualizações por vídeo nos últimos seis meses. Qual é a minha técnica de oratória, como formulo os roteiros, a importância da escrita para a produção de conteúdo, monetização no YouTube, estratégias comerciais e tudo mais. Eu sou formado em comunicação social pela PUC do Rio de Janeiro. E como alguns de vocês sabem, trabalhei na Globo.com, no Sport TV, e atualmente também sou comentarista da ESPN Brasil. Mas o principal para mim é o resultado aqui do canal. E o que vou compartilhar com vocês são oito anos de tentativas, erros e acertos. Então, quem quer se comunicar melhor, pensa em ter o seu próprio canal, virar comunicador, ou só tem curiosidade mesmo, essa aula mensal é para você. Tudo isso, senhoras e senhores, todas essas vantagens vão custar um total de apenas R$7,99 por mês. Repetindo, apenas R$7,99, o preço de duas latas de cerveja e menos do que um maço de cigarro. Dá R$0,26 por dia durante o mês ao seu canal do YouTube favorito. Só quero antes fazer um pedido encarecido. Não participe, não vire membro se você for menor de idade, o cartão de crédito não for seu, ou R$7,99 e fizer qualquer diferença no orçamento mensal da sua família. Vivemos tempos difíceis, então um juízo. Desde que comecei a bolar esse clube de membros, a minha ideia sempre foi oferecer o maior valor possível para quem gosta de MMA como entretenimento pelo menor preço possível. E para participar é muito, mas muito fácil. É só clicar aqui embaixo no botão azul escrito membro que fica logo ao lado daquele botão vermelho do inscreva-se ou inscrito. Aí você seleciona Plano Ressler All America e bota seu cartão de crédito. Como o lançamento é hoje, pode acontecer do botãozinho azul escrito Seja Membro não aparecer ainda em todos os sistemas operacionais e em celulares. Nesse caso, vou deixar o link fixado aqui embaixo na caixa de comentários. É só clicar nele que não tem erro. Você já cai direto na página do clube de membros. Enfim, são muitas novidades, mas hoje se inicia uma nova fase no sexto round. espero poder continuar contando com a companhia e a adesão de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e nos vemos a partir daqui no sexto round 2.0. Até mais.